No próximo final de semana teremos muitas coisas acontecendo por aqui. A começar pelo módulo 2 do curso de primeiros passos, que será às 8h30 da manhã aqui no Paineiras, tendo a outra turma às terças-feiras a partir das 7h30 da noite. Se você quer conhecer um pouco mais sobre Teologia Reformada, História da Igreja Cristã e História da Chácara Primavera, ou então quer se tornar membro da nossa comunidade, não deixe de participar fazendo a sua inscrição no Espaço Comviver ainda hoje. Além disso, temos também a Chácara Cambuí, que inicia a partir desse próximo domingo. Desafiamos você, que não participa de nenhum ministério ainda e quer colocar os dons que Deus te deu em ação neste novo projeto, não deixe de passar no Espaço Comviver após o nosso encontro. Pegar o seu post-it e colocar no painel chamado Quero Servir. Essa é uma forma de sermos a mesma comunidade em vários lugares da cidade, multiplicando a graça de Deus. E um recado importante, caso você estacione o seu carro do lado de fora do estacionamento da comunidade, orientamos que fique atento aos portões de garagem e também à sinalização, pois do lado oposto da rua não é permitido por lei estacionar. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Esta é a nova série de mensagens que começa no próximo final de semana. Entre você também para este combate! Que você seja impactado pela multiplicação da graça! Até mais!